E o governo vai passar a suportar os custos com estagiários dos cursos obrigatórios da enfermagem. O primeiro-ministro anunciou a medida durante a cerimónia de entrega de diplomas de final de curso da Unipiagê, que está a celebrar o seu 18º aniversário. Entregue de diplomas e oração de sapiência ministrada por Correia e Silva. O primeiro-ministro cabo-verdiano realçou a importância de um país a trabalhar pela inserção no Atlântico Médio. Um país que diz que tem estabilidade em todos os campos e onde os que aqui chegam conseguem inserir-se com facilidade. Algo positivo quando se fala especificamente na investigação e na internacionalização do ensino superior em Cabo Verde. Temos uma agenda de investigação em curso, muito ambiciosa. Foi lançado há poucos meses um primeiro edital de concurso para que, principalmente, pessoal docente que trabalha na área de investigação passe a concorrer a apresentar trabalhos não só de investigação aplicada, mas de interesse para o desenvolvimento do Cabo Verde. Iremos continuar a fazer essa aposta, assim como apoiar também as universidades em outras ações, serviços especializados em diversas áreas do conhecimento. Há altura também para Ulisses Correia e Silva anunciar que o Governo vai passar a contribuir para os custos com estágios obrigatórios. Atualmente são as universidades que suportam esses custos. O Governo vai passar a suportar porque esses estágios são estágios obrigatórios no curso de enfermagem numa área onde nós temos todo o interesse em apoiar, quer para a formação para o mercado interno, quer para o mercado externo, que tem muita procura no setor de enfermagem. Os 18 anos da Piaget representam para a administradora-geral um momento de responsabilidade face aos desafios. Garantir a dupla titulação dos cursos. Como sabe, o Instituto Piaget, entidade instituidora, tem vários campos em Portugal e em vários outros países. Portanto, é garantir que os alunos que façam o curso na Universidade de Jean Piaget tenham o reconhecimento do seu diploma no continente europeu, em vários países da União Europeia. E portanto, este é um dos desafios e também a internacionalização da Universidade. A Semana de Campo da Piaget para celebrar o 18º aniversário decorrem entre 6 e 31 de maio no campus de Palmarejo.